E aí pessoal, beleza? Bebe Rick, doidão na área pra mais um vídeo E hoje eu estou com o Bebe Alex Porque temos que nos proteger, Bebe Alex Temos que nos proteger Porque dali, ó, daquele mar, logo ali, ó Vai vir uma tsunami A gente já viu na internet, não é mesmo? Que já teve um alerta de tsunami Já colocamos até uma placa ali pra saber da onde que vem o tsunami E temos que nos proteger E conversando um com o outro Decidimos fazer um negócio Muito diferente, não é mesmo, Bebe Alex? Vamos fazer aquela nave Você tá ligado aquela nave do Buzz Lightyear? Ah, sei, sei Aquela que voa, 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 voa Muito alto Ela voa muito alto, muito alto mesmo E ela vai lá pro infinito espaço ideal Isso daí mesmo E daí a gente vai ter que fazer, então, galera Uma nave do Buzz Lightyear pra poder se proteger e sair voando, mano Porque se o tsunami pegar nós, ô Alex Adivinha o que vai acontecer? Vamos refogar Não, vai se molhar, não é mesmo? A gente sabe nadar Aqui no Minecraft já dá bem problema, mano Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar, ó Eu já vou pegar aqui um celular, aqui meu, ó Vou pegar meu celular E eu vou já deixar aqui, ó Uma foto bem bonita aqui da nave do Buzz Lightyear, tá ligado? Pra eu poder saber como é que eu vou fazer ela Ô Alex, fala pra galera Qual que é o nome do melhor amigo do Buzz Lightyear? Ahn... Ih, não sei também Você não sabe o nome do melhor amigo do Buzz Lightyear? Não sei Woody Woody, chama Woody Nossa, quase Woody, 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 Woody Quase, quase, quase Quase que você esquece E eu não esqueci não, porque eu era muito viciado, sabia? Eu gostava muito do Toy Story e gosto até hoje, mano Ah, eu não assisto muito, eu tenho que assistir Você tem que assistir, porque é muito legal, velho Tá, então posso começar aqui e fazer a nave? Você vai me ajudando? Pode, eu vou pegar o tijolho Ó, a gente precisa de Iron, tá bom, ó Pra fazer a base da espacionave dele A parte branca, a gente usa Iron, beleza? Pode ser assim, ó Calma aí que eu tô pegando os blocos e eu vou te mostrar Muito top, ó E aí esse bloco que é um pouco mais escuro A gente usa pra fazer a parte de baixo da nave Que é tipo onde sai o fogo da nave, tá ligado? Beleza Então, vamos fazer o seguinte Vamos começar por essa parte Que essa parte é mais difícil Isso daqui é tipo aquela parte Sabe aquela parte que sai fogo da nave Que faz ela sair voando? Ah, sei, 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 sei Qual eu já falei, eu já sei qual que é Mas vai fazer quatro com quatro assim, isso Isso, três, assim, ó Três, ó Vamos fazer a nave dele bem grandona Porque ele merece, não é mesmo? Ele merece, sim, senhor Boa Eu acho que desse tamanho aqui, ó Esse negócio aqui já tá bom já, ó Senão vai ficar muito larga e vai dar ruim Boa E aí a gente já começa a fazer a base dela Aqui em cima desse negócio De bloco de iron, tá? Bloco de iron normal, então? Pode vir Isso, bloco de iron normal A frente dela é aqui, tá? É nessa parte aqui que eu tô fazendo Beleza, então aqui vai Deixa eu ver como vai ser Ah, beleza, beleza Deixa eu uma ideia agora E a ideia que eu tenho, Alex E eu vou te ensinar bastante nesse vídeo É porque como a nave do Buzz Ela vai, vai tipo assim, ó Ela vai fazendo curva A melhor coisa que a gente pode fazer É pintar com um bloco de carpinteiro, tá bom? Ah, eu vou pegando então, pode ser? Pode pegando Vai ajudar demais Bloco de carpinteiro Vai ajudar a gente demais, mano Isso mesmo, você já tá entendendo Você tá ficando profissional nesse negócio, ó Eu tô pegando já Peraí, deixa aqui Você tá, você aprendeu bastante a construir, né mesmo? É, eu aprendi com o Bebê Rick, né, pô? Bebê Rick, doidão? É, o Bebê Rick doidão, doidão, doidão Boa, doidasso, então, beleza É, agora, ó Eu tenho que fazer a parte de trás Que é bem difícil Só que a gente consegue Só que vai ser essa parte de trás Eu não tenho a mínima ideia Ai, meu Deus Eu também não tenho, não Mas a gente vai fazer Mais ou menos do mesmo jeito da frente Porque daí com certeza vai ficar bonito, né mesmo? Isso mesmo Então vai ser assim Boa Deixa eu ver Ai, meu Deus Aí depois Assim, é isso? Boa Isso A parte de trás da nave é mais assim mesmo Belezura, Alex Peraí Aí faz aqui assim Boa Ai, meu Deus Fiz errado Ó, mas assim ficou melhor, hein? Assim mesmo? Pode ser? Assim ficou mais da hora, hein? Ó, calma lá Isso aqui eu não sei Como você fez isso Ai, eu não sei como eu fiz isso, não Tá, mas eu tenho ideia Acho que eu tenho ideia Acho que eu já tenho Peraí Clica, clica Boa Calma aí É, tá quase Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Isso, isso, isso Eu não sei como eu consegui fazer Desse jeito não, mano É, eu não sei também Acho que assim, tá certo? Tá certo Tá certo, tá certo Eu gostei desse jeito, mano Beleza Então agora a gente pode subir um pouquinho essa nave, tá? A gente pode subir um pouquinho essa nave Porque uma nave de verdade Ela é uma nave bem grande Óbvio Tá? E a gente faz o chão dela aqui Porque esses propulsores que estão aqui embaixo Eles vão soltar muito fogo Então não é bom que a gente deixe aberto Porque senão os fogos vão entrar aqui pra dentro Vai dar ruim É, vai dar muito problema então Tá, vai fazendo aí atrás do jeito que você achar melhor Mas lembra Que acho que o interessante mesmo, Alex Seria de ter uma escadaria aqui em cima Pra gente entrar por cima da nave O que você acha? Agora sei Agora, pela frente ou por trás? Igual não sei Não, por trás Eu quero fazer por trás Porque sabe por quê? Porque na frente eu vou colocar uns negócios bem da hora aqui, mano Ah, então beleza Sabe o que eu preciso que você pegue na internet? Uma coisa Tenta achar PNG do Buzz Lightyear Isso mesmo Escrito Buzz Lightyear em PNG Que eu acabei esquecendo dessa peculiaridade, mano Esqueci sim Mas você vai me ajudar pegando Pega aí PNG do Buzz Lightyear escrito Uma escritura bem bonita pra gente colocar na frente da nave, o Alex Que aí vai ficar bem da hora, mano Tá, ó Tô fazendo aqui já a frente Que tem bastante vidro na frente da nave dele, tá? Isso que você também tem que saber Porque é a parte onde ele fica comandando E também ele fica, tipo, dirigindo a nave, tá ligado? Além de ele comandar a nave Porque só tem ele de tripulante, né mesmo? Ele também dirige ela, velho E é muito louco, velho Eu amo de montar essa nave Eu queria voar numa nave dessa um dia, velho Uma nave igualzinha do Buzz Lightyear E eu vou modificar ela Deixar ela do jeito que eu gosto Boa, isso Aqui no Minecraft a gente tem que ir modificando as coisas, viu, galera? Porque como tudo é quadrado Aí tem algumas coisas que não fica da hora Se a gente fazer redondo, assim Tipo, tentar com bloco de carpinteiro E aí não dá nem pra fazer redondo, né? É só uma curvinha, assim, ó Isso aí mesmo Isso daqui é um triângulo, na verdade, né? Que é um meio quadrado, né? Isso mesmo Que redondo Que bebê Rick tá doido da cabeça Boa! Agora que a gente já tá fazendo essa parte A gente tem que pegar alguma coisa purple Que é... Ai, meu Deus Deixa eu ver Antiblock Antiblock não Vamos usar esse, ó Essa lã Ai, não Também Deixa eu ver Placeholder Placeholder Isso mesmo Como é que é que tá aí, Alex? Você achou? Achei, achei, achei Algumas aqui da hora Boa! Belezura, então, Alex Faz o seguinte, então Pode meter o louco E bota nesse... Pega o link dele E me manda Aqui Coloca aqui, ó O link, assim, ó Copia a URL dele E coloca aqui, ó Copia a URL Aí coloca nessa barra Tanda preta, né? Essa tela, galera É o Online Picture Frame Aqui a gente consegue Colocar qualquer imagem da internet Dentro do Minecraft Esse mod aí, ó Tá vendo, ó Chama online Pique Ah, eu acho que eu coloquei Deixa eu dar uma olhada Não colocou Tem que colar Aí cola Que aí dá tudo certo Boa! Já tá bem protegida Essa nave, velho A gente já fez uma... Mano, até um topo aqui pra ela, ó Nossa, velho Ficou doido, velho Gostei Vamos deixar ela bem pontuda Porque a nave tem que ser pontuda E aí a gente vai fazendo assim Vai ser uma nave em casa Agora eu coloquei Deixa eu ver Vou colocar agora Se não eu vou... Eu dou um corte no vídeo rapidão Deu bug, Alex Não tá aparecendo pra mim Esse barulho, não Deu bug? Calma aí Coloca de novo aí pra mim Vamos ver se o Alex consegue Se não eu dou um... Um papal rapidão Boa Deixa eu ver Deixa eu ver Esse bug do Milena Que tá acontecendo Boa! Eu acho que é isso daí mesmo Mas aí você clica... Você clica... Copiar o URL da imagem Com o botão direito Por quê, galera? Quando você faz isso Você pega o link direto da imagem Significa o quê? Significa que é a imagem que vem direto Esse link que o Alex colocou Sabe pra que ele serve? Pra você pesquisar lá na sua internet No browser, sabe? No Google Chrome Ah, sei, sei, sei No Internet Explorer Daí o link que a gente tem que pegar É copiar o URL da imagem Quando você clica com o botão direito Em cima da imagem Ah, entendi Porque aí a imagem Ela vem direto pro Minecraft É o único jeito que os caras conseguem fazer É desse jeito, entendeu? Entendi, entendi E aí você tem que pegar lá Pega lá, Alex, pra nós então Clica com o botão direito Em cima da imagem E a galera é bom Que eles vão aprendendo com nós também Como é que a gente faz as coisas, né mesmo? Muito bom Olha, eu já consegui já deixar bem alto Esse negócio Já tá, tipo, bem alto De verdade, mano E eu vou modificando com o tempo, tá bom? Eu vou modificando Conforme a gente vai terminando aqui E eu vou modificando Por quê? Porque eu não sei, mano Quando que o tsunami vem Então aí a gente tem que Tá preparado a qualquer momento Entendeu, Alex? Beleza Pronto, pessoal Eu dei uma pausinha aqui E já mostrei pro Alex Como é que funciona Porque ele não sabia E agora ele vai mostrar pra vocês Como é que faz, mano Alex Agora já aprendi, já aprendi Já aprendi agora Ó, o que ele vai fazer, ó Vai colocar esse negócio aqui na parede Clica com o botão direito Cola o link E depois vai salvar Bora, Alex Vamos que você consegue, mano Beleza, eu vou pegar aqui Calma, eu tô pegando quem mais Eu acho que seria da hora Você colocar na frente Da espaçonave Porque aí o tsunami Vai ficar cheio de medo Aqui, ó Isso, Alex Vai ficar cheio de medo Do nosso Buzz Lightyear Bora, Alex Coloquei Aê, mano Mostrando o que a gente consegue Viu, ó Consegui, aprendi Agora aprendi Sim, senhor Só que ficou muito grande Calma aí, gente Vai dar muito Aí Olha E aí tem um botão lá, Alex Que chama Visible Frame O que significa isso? Visível Você vai enxergar Ah, pra tirar o que tem do fundo dele Isso E frame É tipo É foto Aí se você desmarca Significa que vai tirar E aí se tá visible Vai ficar invisible Vai ficar invisível O nosso quadro E olha só que bonito Meu Deus Mano Isso sim é uma nave espacial De verdade Agora, ô Bebê Alex Eu vou meter o louco aqui Eu vou fazer um bagulho doido Aqui em cima Porque dá vontade, beleza? Eu vou modificando Já aproveitando Que o tsunami tá demorando E a gente vai fazendo A melhor nave De todos os tempos Boa E aí eu deixo Roxo aqui Porque ele ama roxo Porque faz parte Da armadura dele A galera Todo mundo sabe É mesmo E aí, ó Aqui na beiradinha A gente tem que fazer Uma bela de uma asa, Alex A gente faz uma asa Uma asa Muito bonitona Eu só tô pensando Tive uma ideia Nossa, a galera vai amar De montão O que eu vou fazer Ó, Rick Aqui atrás Tá tudo bonito Aqui atrás Ótimo, Alex Ótimo Se liga o que eu vou fazer agora, velho Agora você vai gostar, ó A nave do Bud Light Eu vou tentar fazer ela diferente, tá bom? Vamos ver se eu consigo Quantos blocos eu coloquei lá? Nem contei Fui colocando Tem quatro desse lado E quatro desse Tá, aí eu tô pensando A gente pode ir afinando a asa Assim, ó Pra virar uma nave Espacial de verdade Isso Depois você vê se você gosta E eu vou fazer ela Meia coloridona, galera Por quê? Porque a nave dele É coloridona Então eu vou fazer Tipo com várias Coisas doidas Aqui, ó Primeira cor Que eu vou ter que usar Que vai ser legal Com certeza É esse azul aqui, ó Esse azul é o azul Tipo quem usa lá no filme, Alex Isso Aí tira, tira, tira Esses itens aqui Que a gente não vai usar O roxo a gente deixa aqui Outro item que a gente vai usar É o vermelho O vermelho a gente vai usar Porque na nave dele Tem umas partes Que fica meio vermelhada Boa A gente faz tipo assim, ó A gente faz tipo assim, ó Fica tipo Uma vermelho Sim, um vermelho não Isso Vermelho sim, um vermelho não Daí vai ficar maravilhosa Vamos ver como é que tá Beleza Tá dando certo E aí embaixo é meio azulado Pelo que eu tô vendo aqui Então eu vou colocar Meio azulado aqui assim, ó Mano, vai ficar muito louco Essa nave Do Buzz Lightyear Mano Tá muito bonitona Muito bonitona Só que a gente tem que fazer ela Logo Porque daqui a pouco o tsunami vem, Alex Aí vai dar o quê? Vai dar problema Vai dar ruim isso mesmo Vai dar problema Vai dar muito ruim A gente tem que fazer isso logo, velho Na moral Uma nave dessa A gente vai conseguir voar Pro infinito e além Que nem eles Que ele fala lá Como é que é Que ele fala, Alex? Você sabe? Eu só sei O infinito Eu vou Não tô me enganando O infinito e além Ao infinito E além Ele fala assim com essa voz Porque ele tem uma voz bem grossa, né Ele é velho Ele é adulto, não é mesmo? Isso mesmo Ele é adulto Ele é adulto, isso mesmo Olha só, meu Ele é um brinquedo adulto Só que ele voa demais Tá, ô Alex Agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui Eu tô Eu tô Pensando Como é que ficaria legal Esse negócio Eu acho que ficaria legal Desse jeito, velho Vamos ver Se fica mesmo da hora, mano Aí você me fala, tá? Se fica ruim Porque eu não sei Ai, meu Deus Calma lá Gente, tá tudo errado Vou dar uma feitada aqui dentro Pode ser? Como é que? Ai, quebrei um negócio Que não deveria Que isso? Uou O que que aconteceu? O que que você falou? Eu vou dar uma enfeitada aqui dentro Isso Dá uma bela de uma enfeitada aí dentro Que daqui a pouco eu vou aí te ajudar Só que eu tô tentando botar Aí, boa Nossa É muito bugado esse bagulho Ah É isso Boa Consegui o que eu queria, velho Consegui Calma Será que eu consigo? Ah Eu tirei, velho É porque assim, Alex Esse mod tem um probleminha Que ele vai Opa Calma aí Weather clear Boa Weather clear Aí agora a gente tem que tentar fazer Com que fique pontudo esse negócio Calma lá que eu vou conseguir, velho Boa Tá quase Ai, ai, ai É difícil isso que eu tô fazendo, galera Por isso que demora, tá bom? Não é porque o bebê que é burro, não É porque demora mesmo, tá? Ai, como é que eu vou fazer isso? Vamos ver se você acha legal, Alex O que eu tô fazendo depois aqui Eu tô tentando, tá bom? Vamos ver, ó É pra tipo a nave A nave ficar pontudinha Desse jeito eu acho que não vai dar certo Porque tá trolando, ó Tá vendo, galera? Tá trolando, ó Tá difícil de fazer do jeito que eu quero Esse bloco aqui Ele demora, mano Pra encaixar do jeito certo Boa Isso Tá quase do jeito que eu quero, mano Só faltava ficar do outro lado Vamos ver se eu consigo agora assim, ó Se não, eu vou fazer de uma outra maneira Pra não demorar muito, tá bom? A gente tem que ir tentando fazer E se não dá A gente faz do outro jeito É, vai ter que fazer do outro jeito Mas vai ficar muito bonito ainda Mesmo assim, ó Tá? A gente vai fazer aqui assim, ó Opa Aqui assim, ó Branco E aqui branco E aqui vermelho, então Vamos ver se fica bonito de longe Ficou Ficou bonito Eu queria fazer do outro jeito, galera Viu? Mas não deu certo Então a gente faz de um outro jeito Que fica bonito também, tá? É porque aquele outro jeito lá, galera Tem que usar esse martelo do carpinteiro Pra modificar o bloco Muito bom Mano, essa nave aqui tá ficando espetacular, cara Nem eu tô acreditando, velho E ainda tem um Buzz Lightyear na frente, bebê Alex Isso é magnífico, cara Nossa, fica muito bonito Fica E ó, outra coisa que eu vou ensinar a galera aqui É uma coisa nova Que geralmente eu não uso, tá bom? E não é esse bloco Acho, deixa eu ver se é Isso Esse azul, ó Que eu vou fazer aqui agora Se liga, Alex Vem aqui na frente Pra você ver Dá uma bisoiada Porque você vai gostar Olha os blocos Nossa, ficou muito louco Ficou, não ficou? Ficou, ficou Vou fazer aqui também uma listra subindo azulada Porque aí vai ficar da hora também Boa, boa, boa Isso, mano Nossa, velho Ficou top Gostei, na moral Enquanto você enfeitar por dentro Eu enfeitava por fora Enfeitei já o suficiente Alex E é o seguinte, mano Vamos fazer um negócio da hora Que aí agora é a hora de a gente Mano Sai voando Porque senão Esse tsunami vai fazer o que com nós? E vai baixar E levar nós lá pra beleia Vai levar ela pra beleia Vai, vai A gente tem que deixar um espaço aqui embaixo Pra nave poder sair voando Que ela tá grudada, beleza? E aí a gente liga ela, velho A gente vai ligar ela E aí vai ter que sair voando Bora, bora Cavuca, cavuca, cavuca Cavuca de montão Pra nave poder sair voando E aqui embaixo, velho Aqui embaixo vai acontecer uma coisa inexplicável, galera Olha Eu tô quase terminando aqui dentro Dá pra explicar Eu vou explicar, na verdade Boa Calma aí Isqueiro agora Galera vai gostar Olha só, Alex Na moral Quer uma nave melhor que essa, velho Não tem como, velho Olha Alex, se liga, mano De longe Calma aí Calma aí que eu tô indo Olha a cara Na moral Gostei Gostei de montão Nossa, ficou demais Essa nave ficou incrível Um binóculo Tem como que a gente pode te falar Fala aí, mano Fala aí, mano Desesperado 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 Rápido Vamos tentar pegar um botão agora, velho Que é isso Pega um botão Vamos botar um botão onde Como é que faz pra ligar isso, velho Como é que faz pra ligar um negócio desse, Alex Você sabe ligar? Não sei, tá tudo bonito aqui Tá tudo bonitão Que bonito Calma aí Tá pegando fogo Um motor, Alex Um motor Onde que tem o motor? A gente precisa de um motor, Alex Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma, galera A gente tem que pensar em alguma coisa Ah, tá chegando Corre pra dentro Corre pra dentro Se protege Se protege Se protege dentro da nave Se protege dentro da nave Entrei, entrei Entrei, entrei Mano, mano, mano Ai, ai, ai Não consegui entrar Cadê a porta disso, Alex? Ah, você não pôs a porta, Alex Corre, corre, corre Fechei, fechei Fechou, fechou Meu Deus do céu, Alex A gente agora Tá prestes a receber Olha a vaca A vaca no tsunami, Alex O Alex, você viu a vaca no tsunami? Eu vi Que isso, mano O que que tá acontecendo? Vai bater o tsunami aqui, mano Tomara que a nave do Buzz Lightyear Seja muito forte Vamos ligar Ah, lembrei, Alex Eu lembrei O botão verde liga E o vermelho desliga Bota o botão verde Bota o botão vermelho Agora aperta Aperta, aperta, aperta Ligou Ligou? Ligou Ligou Não ligou nada, Alex Deu ruim Deu ruim, Alex Não liga Ai, agora que eu lembrei, Alex A nave do Buzz Lightyear Ela não voa Ela tá quebrada E só ele que tem o manual pra consertar E agora? Cadê o Buzz? Buzz? O Buzz O Buzz tá na frente da nave E ele vai nos proteger, velho Com certeza Buzz, proteja a gente Porque o tsunami Vai bater na nossa nave De Buzz Lightyear Será que vai estragar? Olha isso aí Ai meu Deus Tomara que não Tomara que não Vai bater agora Segura o vidro Segura o vidro Faz força, faz força Segura a porta aí, alguém Vamos que eu segura a porta Ai meu Deus do céu Segura a porta Que eu vou segurar esse vidro aqui, mano Esse vidro é de nave espacial Super resistente E a gente não vai deixar Esse vidro quebrar por nada Segura qualquer coisa Bateu Bateu na nave Segura a nave Vai cair a nave Segura, segura Segura, Alex Tá batendo na nave Ai meu Deus Tomara que ela consiga Segura Ai eu caí aqui de cima, mano Boa, boa, boa Segura, segura, segura Segura Tá passando tsunami Tá passando tsunami Rancou um bloco Ai, Alex Meu Deus Tá trincando o vidro Meu Deus O vidro tá trincando E agora o que a gente faz? Eu estou preso aqui Mano Aqui, velho O vidro tá trincando A gente precisa segurar isso Não, calma que o tsunami tá passando Tá resistindo, parece Mas, mano O vidro não tá resistindo tanto O vidro não tá resistindo tanto, Alex Eu não sei o que eu faço Calma Respira, galera Respira que a gente precisa ver agora Esse tsunami que passou Cuidado, Alex Você é louco Você abriu a porta? Só um pouquinho Chama o nome, não Tá, Alex Agora é o seguinte, mano Agora é a melhor parte, mano Respiração aquática Pega essa poção Eu pego também Eu pego um bote Você pega outro Se precisar de um reserva Já tem Mano Agora é a hora que a gente coloca No game mod zero E vamos subir lá em cima Pra ver se a gente também resiste Esse tsunami agora Beleza? Beleza, então Poção de respiração aquática Aqui no Minecraft A gente consegue Boa E agora bote Vamos, Alex 3, 2, 1 E vai Pula, pula, pula Sobe Sobe, 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 sobe Sobe bastante Sobe bastante Fecha a porta, fecha a porta Pra não estragar a nave Boa, boa, boa Vai subindo Tá muito alto Tsunami, cara Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tentar subir Olha a nave Como é que ficou, Alex Mano Na moral, galera Que top, velho Ela resistiu E o bus também Nossa, eu tô vendo Tudo aqui de cima Olha, que nave mais linda, cara Na moral, eu gostei de ter construído essa nave Por mais que ela não funcionou Não é mesmo, Alex? É Boa Mas você tá triste, né Que não funcionou, não é mesmo? Eu tô muito triste Porque ela não funcionou, bebê Só que a gente vai fazer uma viagem algum dia Pra o espaço, mano E aí nessa viagem pro espaço Aí você vai, com certeza, voar com uma nave Mano, olha como é que ficou nosso mundo do Minecraft Ficou tudo embaixo da água Tudo embaixo da água, velho Agora, Alex A gente vai ter que esperar secar esse negócio Vai demorar bastante, hein, galera Demorou muito Na moral Então, ó Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Provamos que a nave do Buzz Lightyear É, sim, muito resistente Contra um tsunami, cara Ela é bem poderosa Ela praticamente virou um submarino É isso mesmo Talvez a gente possa fazer um submarino Contra, é Contra um tsunami, não é mesmo, Alex? Nos próximos vídeos Isso mesmo Pode ser, pode ser Pode ser tudo que vocês quiserem E aí, pode pedir no comentário Que a gente vai tentar fazer Aqui no Minecraft, beleza? Então, galera Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fama Agora eu vou embora Que eu tenho que me secar Tô todo molhado